É difícil, eu sei, mas nós precisamos admitir. Boa parte das coisas que falamos e pensamos sobre os outros diz mais sobre nós do que sobre eles. Rejeitamos no outro o que rejeitamos em nós. Nossa, ele é problemático demais. Mas eu também sou. Só que eu prefiro dar mais atenção aos defeitos dos outros. E falar sobre eles alivia, ainda que temporariamente, o desconforto que administro na lida com os meus. É difícil, eu sei, mas nós precisamos admitir. Boa parte das coisas que falamos e pensamos sobre os outros diz mais sobre nós do que sobre eles. Faz parte do sistema psíquico a projeção. É senso comum, mas nós precisamos repetir. Rejeitamos no outro o que rejeitamos em nós. Queremos eliminar, destruir, menosprezar os que manifestam as características que não suportamos hospedar. A única forma de nos livrar desse comportamento hipócrita é honestamente reconhecendo que a rejeição ao outro pode ser, sim, uma rejeição a nós mesmos. E, a partir daí, fazer o caminho de amorização, que não significa passar a mão na cabeça dos desvios de caráter que levamos, mas tentando mudar o que de nós precisa ser mudado e tentando amar o que de nós é bonito, mesmo que os outros não gostem. Quando conseguimos pacificar em nós, o defeito do outro deixa de nos incomodar, pois já deixamos de fazer dele um espelho onde nós nos enxergamos. E, a partir daí, o defeito do outro deixa de nos incomodar, pois já deixamos de nos incomodar, pois já deixamos de nos incomodar.